É que eu tô afim pro amor Então faça o favor, sai do meu pé E as bebês se anda quebrada, moda nada Quer viver com os maloqueiros, quer vantagem, temeré Inspiração pros menor ralé Quem não botou fé, recalcado, fica puto, nunca vai entender E nossa conta é viver bem, humildo, já família bem Respeitou pra os que vem pra vela, vai vencer É os menor ralé que botou uma fé, recalcado, fica puto, nunca vai entender Fazer o que? Fazer o que? Mesmo sem cometer que estou chamado de bandido por causa da minha cor É que pro sistema preto, favelado, nunca teve seu valor Sempre que liga a televisão eu vejo mais uma família de luto Vejo meu mundo sem homo, vejo meu povo inseguro Sem saber se vai voltar quando for trabalhar Que a maldade tá sendo governado Oprime no sentido bem, dando até tapa na cara De sua mídia não fala, censura É o povo sofrendo nas ruas Discriminado por ser favelado Discriminado por ser favelado Discriminado por ser favelado E não tem um custão jurado É porque cês não deram nada, tudo bem Agora você quer sentar em mim, diz, tá quente? Sebe minas, vou aberto Ela quer sentar pros favelado Para se corromper pelas notas de 100 Não passa isso de marro, então cê veja bem Que nós segue abençoado Cala na boca dos arrompados É porque vai dar na bala com duas minas peladas Não quer saber de nada, tá produzindo demais É que cês bico cê fala É melhor a boca calar, para Nós é maloca, caralho Porque eu queria ver se fosse diferente Se fosse outra mente, o que cê ia fazer? Porque eu queria ver se fosse nas antigas Te falei que o nosso mundo que ia girar Te avisei que muita treta só ia atrasar Sigo seguindo de um lado e pro outro Sistema prático, erros preto morto Querem razão, mas não terem escuto Prazer aos box, contando um monte de boy Acho que o herói da favela é o funk Eu vim, eu vim da lava, sou um diamante Peça adiante, vou persistir Não desista do que faz sorrir Desistir, eu vou desistir Desistir, eu vou desistir Hoje num tiro de nave do lado tem várias gastonas Desistir, fute e guerreiro, parceiro Acende uma bomba Prosperidade é a meta pra todos Menor que sonho De tarde tá igual O carro do bom Isso é família uma bomba Aqui é só jogador caro Coração gelado Chave de enquadro e um imã de mulher Solteiro é mais fácil Nunca apaixonado No coração só espaço pro jacaré Sabe que os menor é traque Pode avisar que é o pai de novo Coração gelado, mas na cama pega fogo Sabe que os menor é traque Pode avisar que é o boy de novo Coração gelado, mas na cama pega fogo É que os moleque é a mesma fita e elas querem se envolver E o DJ boy é muito chato, coleciona as bebê Mas eu vou fazer o que? Elas que me satisfaz Pode avisar que é onde eu venho demais É que os moleque é muito chave Black tatuado Tá mó picadilha a cara do enquadro O sonho das meninas e o terror dos recalcados Os bico cresce o olho e quer curar pro nosso lado Rouba atenção das bandidas, já foi tudo tomado Coloquei no uísque já que o coração é gelado Hoje eu vivo disto junto com o boy aliado Tá ficando rico, tá virando empresário Nóis vai forgar Não se apegar Drax é fuxo, roda no mundo Nóis é bravão, pode pá Nóis vai forgar Não se apegar Drax é fuxo, roda no mundo Nóis é bravão, pode pá Mas o que que cê tá olhando aí, velho? Viu que não deu pro se brecar nosso caminhô Cê já me olhou de cima e embaixo e ainda não conseguiu entender Como quietinha na loja tá melhor que você Mas já pensou se eu tivesse parado Quando a carteira assinada você não me deu Mas se eu tivesse lá na loja plantado Enricando e vendendo droga pra um filho teu Olha pra cara do menor que cê desmereceu Hoje olha a nave que o pitbullzão tá pilotando Nós conquistamos tudo aquilo que o seu pai te deu E ainda por cima as pedigrida aí tá me ligando Viu nós nos flash o picadilha, não entendeu foi nada Tenta levar um papo da hora, hoje em dia tá escasso Puta nega, bonita e grande, mas não vale nada Se a mussarela tá no bolso, ela já quer um pedaço É que nós é quebrada Sabe que com nós arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Um milhão na conta e um milhão de levada É que nós é quebrada Puta com nós não arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Mas como seria se eu não tivesse nada? Se eu não tivesse nada Se eu não tivesse nada Se eu não tivesse nada Passa a visão Bom da família, temos! Boa noite! 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 Amém. 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 Amém.